Oi gente, eu vim hoje gravar o tutorial dessa maquiagem. Eu comecei a fazer um curso de maquiador profissional e hoje foi a primeira aula prática e foi uma aula de automaquiagem, de imagem pessoal que a professora deu ensinando a gente como profissional a se apresentar, né? Então ela ensinou a higienização da pele, a correção, a preparação e deixou livre para cada um, ela só ensinou a higienizar, a corrigir a pele, preparar a pele e deixou livre para a gente fazer o restante que a gente quisesse. E eu optei por fazer esse olho mais clássico que aí eu vou fazer desse lado para vocês. Eu estou usando hoje o meu maxi colar que eu mostrei no vídeo anterior Vou colocar o link aqui da minha comprinha no ebay Então eu estou usando esse daqui hoje Com o brinco que eu ganhei Que veio de brinde Não sei se dá para ver o meu colar Deixa eu levantar Ele é muito bonito, dourado com preto Então vamos começar Eu vou começar a marcar o côncavo com este pincel da Costal Sense Vou usar a Cinnabar da Mary Kay Vou marcar o canto do meu côncavo e vou subir com a sombra Está vendo que se eu fizer assim não dá para ver onde a sombra está Então eu levanto um pouquinho e aplico a sombra Para ela fazer um côncavo alto Depois a gente vai esfumar Agora eu vou pegar o primer do Make B, do Boticário Bem um pouquinho Aplicar em toda a pálpebra móvel Minha pele já está feita Então tem que passar com bastante cuidado para não bagunçar O corretivo, a barca e o pó que estão embaixo Então fica bem melecadinho assim mesmo E eu vou pegar um pincel normal de pálpebra Esse aqui é da Avon Um pincel focinho E eu vou utilizar esta sombra primeiro No canto interno Esta sombra aqui da Mary Kay Depois no meio esta daqui E no finalzinho eu uso um preto Então primeiro esta sombra mais rosê No canto interno E no meio a outra que se chama Granite Também da Mary Kay No meio Para o fim Mas não vai até o fim Porque a gente vai aplicar preto aqui Vou reforçar um pouquinho Dourando Agora eu vou usar um pincel com corte na diagonal Esse aqui da Nets É o 275 Para pegar a sombra preta Eu vou usar esta sombra aqui da Colos Esta preta opaca Não tem brilho nenhum E é bem pouquinho Gente Porque esta sombra é bem forte Está vendo? Eu dou só um risquinho Que a gente vai esfumar o resto Deixe assim bem marcadão Que aí agora a gente vai esfumar Aí pego um pincel Um pincel de esfumar Eu vou usar este aqui da Eco Tools E começo a esfumar todo o canto Para cima E agora para os lados e para dentro Joga um pouquinho do preto para dentro Para cima Espalha bem Vou reforçar o granite Que é esta sombra do meio aqui Para cima do preto Então ficou assim gente Agora com outro pincel da Costal Sense Este grandão aqui Eu vou aplicar esta sombra Daqui do canto interno Para iluminar abaixo da sobrancelha Gente Eu tenho este lado drag queen E eu gosto de cintilante Para iluminar abaixo da sobrancelha Eu vou dar mais uma subidinha Porque eu achei muito baixinho Agora para dar acabamento Eu vou pegar o laço preto Este daqui é da MAC Ele é retrátil Assim Que eu vou fazer este delineado Aqui gente Olha os filhos Bem de leve Quase nada Bem rente O cílio E na linha d'água Não é bem na linha d'água que eu vou aplicar Eu vou aplicar Na raiz dos cílios inferiores E não vem até o final Vem só Dois terços Deixa um terço sem E agora a máscara Eu vou usar a Magnify Da Avon Que é muito boa Eu gosto porque o aplicador dela Olha É bem fininho Então eu vou aplicar superficialmente Mas o resultado dela É este aqui É bem fininho É bem fininho É bem fininho É bem fininho Não vou ficar passando aqui, senão demora muito, e eu não sei editar o vídeo. Então, gente, o olho que eu fiz hoje no curso é esse. E eu fiz também pra mostrar o meu colar novo. Então, caso tenha alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. E beijos, até o próximo vídeo.